Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. General Motors anuncia investimentos de 4 bilhões e meio de reais no Brasil. O anúncio foi feito pelo presidente da GM no Mercosul durante reunião com o presidente Michel Temer. O investimento bilionário foi anunciado ao presidente Michel Temer pelo presidente da General Motors Mercosul, Carlos Erlenga, durante o encontro aqui em São Paulo. Hoje estamos anunciando 4,5 bilhões de reais que vão ser investidos em Rio Grande do Sul, como a gente já anunciou, em 1,4 bilhões. Vamos investir também no estado de São Paulo, na nossa planta de São Caetano, outros 1,2 bilhões. E na nossa planta de Joinville, 1,9 bilhões mais, totalizando esses 4,5 bilhões. E o objetivo é manter a liderança de mercado que a GM tem. O presidente Michel Temer reagiu ao anúncio com entusiasmo e disse que os investimentos em fábricas de três estados são importantes para a geração de empregos no país. Eu recebo com muita satisfação essa informação, porque são 4,5 bilhões, praticamente. 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. E isso também gera empregos, evidentemente que esses investimentos todos acabam gerando emprego. O que mais precisamos é combatir o desemprego. O presidente Temer também lembrou que investimentos desse porte são um sinal de confiança no Brasil. Esses novos investimentos, vocês já fizeram outros, que me anunciaram no passado. Verdade. Mas isso tem também uma significação, que é acreditar no país, acreditar no que o país está fazendo. Eu recebo com muita satisfação essa informação. Acho que vai ser importantíssimo, importante para vocês. O mercado de automóveis, enfim, veículos automotivos está crescendo, está começando a crescer. Começando a crescer. Parece-me que as exportações também estão crescendo, mas acho que é muito oportuno o investimento. O investimento faz parte do plano geral da empresa de aplicar 13 bilhões de reais nas operações brasileiras até 2020. O dinheiro será gasto na modernização das fábricas, novas tecnologias e no desenvolvimento de produtos. Segundo o presidente do grupo, a intenção é transformar as operações brasileiras em uma plataforma de exportação, principalmente para os países da região. Carlos Erlenga também elogiou a aprovação da reforma trabalhista e defendeu a continuidade de reformas necessárias para melhorar a competitividade brasileira, em especial a tributária. Idosos e aposentados começam a receber hoje a antecipação da primeira parcela do 13º salário. O depósito da gratificação será realizado junto com a folha de pagamentos mensal do INSS e segue até o dia 8 de setembro. Quem conta para a gente é a repórter Beatriz Albuquerque. Mais de 29 milhões de aposentados e pensionistas começam a receber a primeira parcela do 13º salário, que corresponde a 50% do valor total e vai ser pago sem dedução de imposto de renda. Com isso, quase 20 bilhões de reais vão ser injetados na economia nos meses de agosto e setembro. Quem estiver em auxílio-doença recebe o adiantamento proporcional ao tempo que estiver afastado. Pessoas que recebem benefícios assistenciais não têm direito ao 13º salário. De Brasília, Beatriz Albuquerque. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, quer que a população participe de um novo sistema de fiscalização dos planos de saúde. Por meio de uma consulta pública, os usuários podem dar sugestões sobre prazos, formas de atendimento e reembolso de procedimentos. A expectativa é reduzir o prazo de duração dos processos, além de garantir o pagamento de multas de acordo com a gravidade da infração. No Brasil, são mais de 47 milhões de usuários de planos de saúde. Mas nem todos estão satisfeitos com as operadoras. Quando eu levei minha filha no hospital e por acaso lá é que eu fui informada que o plano tinha sido extinto. Eu nem sabia. Hoje, eles dificultam ao máximo para você fazer um plano de saúde de pessoa física. As dificuldades são muito mais caras do que pessoas jurídicas. A minha mulher, inclusive, quando ela já é falecida, ela foi internada três vezes com liminar, porque o plano se recusa a autorizar o procedimento. E para melhorar alguns dos serviços oferecidos aos beneficiários, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai intensificar a fiscalização das operadoras e quer saber a opinião da população. Uma consulta pública para acolher sugestões dos usuários sobre a nova norma está disponível na internet. É muito comum a incorporação de sugestões apresentadas nesse modelo de consulta pública ao texto da norma, já que, sem dúvida nenhuma, a sociedade toda, podendo pensar e participar sobre o assunto, boas propostas, boas contribuições são apresentadas e aí a gente sempre considera e incorpora aí no projeto. Uma das mudanças previstas é a alteração do valor da multa para as operadoras que recusarem atendimento previsto em lei, que é hoje de R$ 80 mil. Com a nova norma, o valor da penalidade passa a depender do tipo de atendimento negado. A partir do novo sistema de fiscalização, a sugestão é que as multas aplicadas às operadoras sejam proporcionais à infração. Outra mudança prevista é a classificação das operadoras por faixa de desempenho. As operadoras serão acompanhadas durante um período que a gente chama de ciclo de acompanhamento. Durante esse ciclo, vão ser registradas reclamações e verificadas quantas reclamações foram resolvidas pelas operadoras de forma célere, através de um instrumento de mediação de conflitos que a INS já possui há alguns anos. Quanto maior a resolução dos conflitos relatados pelos beneficiários frente às suas operadoras, pelas próprias operadoras, maior será a pontuação da operadora, então melhor desempenho ela terá. Para contribuir com sugestões ou críticas ao novo sistema de fiscalização, basta acessar a página www.ans.gov.br. União e Estados no combate ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado. As comissões executivas dos planos de controle dos dois biomas se reuniram em Brasília para definir medidas de conservação dessas regiões. Está prevista também a participação dos órgãos estaduais de meio ambiente nas ações de fiscalização das áreas de conservação. Foram definidos também critérios para incentivar, junto ao Fundo Amazônia, projetos capazes de fortalecer ações de comando e controle nos estados. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto